Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. O louvor de Deus cantemos com fervor no coração, pois agora a hora sexta nos convida a oração. Nesta hora foi-nos dada a gloriosa salvação, pela morte do Cordeiro, que na cruz trouxe o perdão. Ante o brilho de tal luz se faz sombra ao meio-dia. Tanta graça e tanto brilho vinde a orir com alegria. Seja dada glória ao Pai, ao Unigênito também, com espírito paráclito, pelos séculos. Amém. Louvemos Maria, Rainha dos Céus, pois dela nos veio o Sol da Justiça. Daí graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel, agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Na minha angústia, eu clamei pelo Senhor. E o Senhor me atendeu e libertou. O Senhor está comigo, nada temo. O que pode contra mim um ser humano? O Senhor está comigo, é o meu auxílio. Hei de ver meus inimigos humilhados. É melhor buscar refúgio no Senhor, do que pôr um ser humano à esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor, do que contar com os poderosos deste mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Povos pagãos, me rodearam todos eles, mas em nome do Senhor os derrotei. De todo lado, todos eles me cercaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Como enxame de abelhas me atacaram, como fogo de espinhos me queimaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Empurraram-me, tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abri-me, vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Empunhai ramo nas mãos, formai cortejo. Aproximai-vos do altar até bem perto. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvemos Maria, Rainha dos Céus, pois dela nos veio o Sol da Justiça. Leitura breve Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. A Mãe do Senhor foi hoje exaltada acima dos anjos no reino celeste. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes a glória do céu em corpo e alma à Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho. Dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.